Estamos em São Francisco, trazendo dados diretamente do ASCO Geniturinário 2019. Temos uma série de atualizações, temos o prazer de ter aqui um médico nuclear conosco. A ideia aqui é trazer um pouquinho do que temos de novidades na medicina nuclear. E a primeira coisa que vale muito a pena a gente falar, são dados brasileiros que estão sendo apresentados. Na verdade, nós dois trouxemos um estudo sobre PET com PSMA. Eu queria que o Dr. Luciano falasse um pouquinho sobre como foi o desenho desse estudo e o que a gente abordou, Dr. Luciano. Então, a gente, na verdade, a gente observou aqui no evento que existem vários trabalhos mostrando a importância do PET-CT como um marcador no câncer de próstata. O trabalho nosso, especificamente, era tratando do PSMA, em que a gente analisou a positividade do exame conforme os níveis de PSMA e conforme o guismo dos pacientes. E outros trabalhos aí mostraram resultados parecidos com o nosso. Inclusive, um trabalho que comparou cabeça a cabeça o resultado de PET com PSMA com PET com Fusco e Covini e que mostrou que o PET com PSMA, nesse trabalho aí, teve o dobro de positividade. Com índice semelhante ao trabalho nosso, com um índice até menor. 50 pacientes e o nosso tinham mais de 270 pacientes. Claro que, além do PET com PSMA, tem vários trabalhos aí tratando o PET com Fusco e Covini, PET com Colina. Todos são superiores aos exames convencionais, mas, sem dúvida alguma, o PET com PSMA está acima deles. Um outro aspecto da medicina nuclear que foi bem tratada aqui nos trabalhos são os casos de tratamento com o chofigo. E aí, acho que o Paulo acompanhou melhor aí esses trabalhos e a gente discutiu. Acho que ele pode acrescentar mais sobre esse assunto. Os dados sobre chofigo, as atualizações são bastante interessantes também. Nós temos dados de vida real de chofigo. Nós tínhamos já os dados anteriores do Alcimpa, que todo mundo já conhece. Mas, alguns estudos foram apresentados esse ano mostrando a experiência de vida real com chofigo. O que a gente tem visto nesses estudos que foram apresentados, inclusive uma série do Oliver Sartre, que talvez seja quem tem a maior experiência hoje de chofigo no mundo, mostra que o paciente de vida real é um pouquinho diferente daquele estudo pivotal. Então, usa-se na vida real muita associação ainda de chofigo com antiandrogênios, até com quimioterapia. Nós temos dados do Fred Saad mostrando que isso é possível. Existe uma restrição por conta do ERA223 e o risco das fraturas e mortalidade com associação com a biraterona, apesar de existir uma série de problemas em relação a esses dados. Mas o que se mostra nesses estudos que foram apresentados, na verdade foram dois, é que, regra geral, a maior parte dos médicos faz uso associado. Nós tivemos também um estudo de fase 2 mostrando a segurança, mais uma vez, de se associarem a exalutamida com o RA223. E um terceiro dado bastante interessante que foi apresentado, que mostra que vale muito a pena incorporar o uso do RA223 ao longo do tratamento. E quanto mais precoce se faz uso dessa medicação, maior a chance de todos os seis ciclos serem realizados. Então, a ideia é tentar trazer o RA223 para o mais próximo possível do início do tratamento, porque, normalmente, aquele paciente que já tem uma doença mais rapidamente progressiva, mais desdiferenciado, isso, invariavelmente, acaba tendo doença visceral, doença ganglionar, que não seja um candidato mais para realizar o tratamento com chofim. Legenda Adriana Zanotto